Este sou eu, com minha armadura royal completa, com minha espada, a royal guardia, com mais de 750 de dano. E hoje eu vou zerar o ore spawn, vou derrotar os dois mobs mais fortes, o The King e a The Queen. Bom dia gente, bom, lembrando que esse é o episódio final da série, então quem gostou da série já deixa o gostei, deixa um comentário legal sobre qual série vocês querem ver no canal, beleza? Bom, como vocês sabem, ontem a gente foi atrás de algumas coisas royal. Temos só essa armadura royal completa, fora o fato da gente ter a armadura de Mobzilla, que nos deixa muito fortes. Porém, por mais que a gente tenha toda essa força, ela talvez ainda não seja o suficiente para derrotar os bosses final. Então é por isso que hoje eu vou precisar de muita habilidade e estratégia para tudo. Uma coisa que pode ajudar a gente é o The Prince. Eu tenho um spawn de The Prince. O único problema é que eu estava olhando aqui, para o The Prince crescer, ele precisa de algumas coisas. Além dele ser alimentado, como vocês estão vendo, ele precisa derrotar 10 mobs e normalmente, e também passar alguns dias do Minecraft, se não me engano 10. Olha ele aqui, só que assim, esperar 10 dias do Minecraft é muito tempo. E já que fazer isso com o nosso The Prince não é uma opção, vamos a gente mesmo sozinho. Nunca se sabe se no futuro não vai existir uma nova série de War Spawn, ou quem sabe da versão do Chaos Awakening, que é uma versão atualizada do mod. Quem sabe até uma série multiplayer contra os youtubers que tem War Spawn. Então vai ter outras oportunidades para a gente ter um The Prince. Porém, agora eu estou na dimensão da utopia. Sim, a utopia é o nome dela, a da formiga marrom. Na real, eu vou voltar para casa rapidinho. Pronto, porque o que eu precisava era de um hoverboard. Por causa que para a gente achar o The Prince é um processo bem interessante. A cada 100 árvores, teoricamente, a gente vai ter a chance de achar a árvore dos deuses. Quebrou meu hoverboard. No qual a árvore dos deuses é feita de minérios. E lá, a gente acha o The Prince para batalhar. Agora, pera aí que eu vou ter que voltar a fazer outro hoverboard. Tá fácil, não? Bom, agora é a questão de eu andar muito e ter sorte. Por simples dois motivos. Um, que a árvore é rara. Dois, que o War Spawn é um mod antigo do Minecraft. E o Roda não é uma versão antiga. Então, por mais que o meu computador seja ultra bom. Tá uma slagada insana, como vocês estão vendo aqui. Até por isso que eu não vou mostrar tanto dessa exploração para vocês. Só a parte mais importante. De qualquer forma, essa dimensão é só a árvore mesmo. Então, vamos focar no que importa, que é as batalhas. E, canal AJ, vídeo todo dia, às 11h às 18h. Beleza, já se inscreve aí. E agora, bora achar esse negócio aqui. Cadê? Cadê? Ih, achamos. Zoeiro, achamos não, achamos não. Vai demorar ainda. Gente, seguinte, vou contar para vocês. Vocês estão vendo ali embaixo que tem um cronômetro? Que já passou 28 minutos e 10 segundos? Tanto que se eu colocar o bloco, ó. Ah, o que significa isso lá, Jota? Eu vou responder. Se vocês olharem ali, o meu Minecraft acabou de gerar 120 mil chunks. Vou dar um barra pré-gem. Stop. No caso que estava impossível. Estava impossível explorar e taxar as coisas. Então, agora que eu mandei pré-gerar infinitas chunks, praticamente, teoricamente, eu espero, Deia para eu andar em linha reta aqui, tranquilo, sem dar lag. Tipo, obviamente, ainda vai ter um lagzinho ou outro, porque é uma versão antiga do Mine. Só que é para estar bem menos, entende? Agora os lags vão ser só das árvores e não das chunks. Olha que legal, tem uma vaca na árvore ali. Mas, de qualquer forma, eu ainda vou ter que continuar voando até... Opa, não bate, não bate, não bate. Boa. Eu ainda vou ter que continuar voando com o meu hoverboard por um bom tempo, até eu achar a árvore secreta dos minérios. Mas agora vai ficar bem mais fácil. Então, só alegria. Mano, gente, aconteceu algo. É porque, assim, eu estou andando. E daí, de tempo em tempo, eu paro e olho o mapa. Porque, olha o quanto que eu andei. Olha, passou uma árvore vermelha aqui, ó, também. Olha, eu andei tudo, tudo, tudo e não para. E eu vi essa coisa vermelha. Existe um mundo que essa árvore seja a que a gente quer. É a árvore que a gente quer. A árvore de obsidian, rubi, ametista. Agora é a hora. Eu estou achando que essa daqui é a The Queen. Olha isso. Bom, só tem o jeito de saber, né? Vou pegar o Cifadrome e vamos lá ver. Se for a The Queen, a gente vai esperar. Porque a gente vai derrotar o The Prince primeiro. Peraí, não é o que eu estou pensando, né? Peraí, o Cifadrome não está sendo muito útil, não. Vamos a pé mesmo. Eu estou achando que isso é uma árvore que tem o The King e a The Queen. Ó, é a The Queen? Mano, a pata dela é maior que eu. Bom, eu não consigo ver se tem o The King também, porque ela não para de me atacar. Mas eu ainda não vou enfrentar a The Queen. Então, por enquanto, tem um outro local vermelho aqui no mapa. Vamos nele. Tá, descoberta interessante. Árvore vermelha é The Queen. Eu só espero que não seja algo muito complicado de achar. Porque a gente achou duas The Queen e não achou nenhum The Prince. Ah, eu achei algo. E na real eu estou bem perto. O que é isso? Isso é um altar da The Queen? Uou. Vamos passar perto e ver o que acontece. Mano, que da hora. Ah, a gente tem um ovo de spawn da The Queen agora. A gente quer fazer ela nascer aqui. Pô, muito da hora. Gostaria de achar um desse aqui do The King, né? Eu quero enfrentar ele primeiro. Passou um tempo. Na real, nem foi tanto tempo. Porque se você olhar o mapa, ó. Aqui é o templo do The Prince. Literalmente aqui é a árvore. E aqui é o templo da The Queen. Não foi quase nada. Mas o importante é. Depois de tanto tempo, tanta espera, tanta procura. Eu achei o spawn do The King. Pronto, estamos aqui no mundo normal. Porque o The King é um dragão gigante. E ele sempre que me bate, ele vai me jogar pra longe. Então já que é pra ter uma batalha desse tipo, eu prefiro que seja aqui. Por causa que aqui o meu computador não vai ficar travando pra carregar tudo. Então eu posso batalhar sem o meu jogo travar, basicamente. O problema é que tu numa área que tem muita praia. Então eu só vou esperar chegar a uma área mais tranquilinha. Porque a gente tem muito espaço pra andar. E a gente vai começar a batalha. Na real, eu parei pra pensar mais uma vez se eu tomei outra decisão. A dimensão das vilas. A gente enfrentou o Mobzilla aqui e foi tranquilo. Bom, acho que tô pronto. Sei lá, nasce aí, cara. Vamos ver como que é, né? Ele tá perdendo vida com esse arco. Vamos ver. Esse aqui é o The King, gente. Olha, é muito gigante, né? Eita, trovou até. Dá pra dar espadada nele? Dá, boa. Ele tem 7 mil de vida. É o dobro do Mobzilla, não é não? Tá, ele me joga muito pra trás. Isso é um problema. Vai dar dano. Ó, mas ele perde vida aos poucos. Eu tô pensando aqui, se eu tivesse algum bloco indestrutível no meu inventário, que eu não tenho, seria muito mais fácil. Mano, eu tenho uma ideia, mas é loucura. Calma aí. Vou salvar aqui como King. Sei lá, vou teleportar pra um lugar aleatório longe. Agora, o The King continua lá, mas descarregado. Vou voltar pra casa e vou pegar uma Zubzidiana. Teleporta pro The King rapidão. Agora eu preciso que ele se irrite comigo de volta, né? Bom, se irritou. Agora eu preciso que ele me empurre numa montanha que eu consiga grudar e fazer meu teto em chão de obsidiana. Acho que tá me atrapalhando essa bota se eu tirar ela aqui no meu morro. Ah, não. Tá, vou pôr a bota de novo. Tô conseguindo atacar ele. Olha aí. Ah, agora sim, ó. Ele quebrou minha jaula. É, nem tudo durou pra sempre, né? Eu preciso conseguir me afastar dele de novo. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Ah, isso aqui é bom. Se ele ficar bravo contra os mobs, eu posso atacar em paz, né? Boa, boa, boa. Esse filme é boa. Funcionou bem. Olha, seis mil de vida já. Boa, tá funcionando. Cinco mil. Boa. Olha a vida dele descer. Ó a vida aqui. Ó a vida aqui é larota. Bebe, bebe. Três mil. Três e quinhentos. Pra quem diria, hoverboard. Melhor meio de locomoção pra batalhar com o The King. Dois mil e centos. Tá indo. Dois mil e centos. Dois mil. Ah, tá muito bem. Eu tenho que dar vontade aqui na minha vida, gente. Sério. Eita, me jogou pra cima. Falta pra descansar a mão. Mil e cem. Novecentos. Oitocentos. Seiscentos. Quinhentos. Mano, você tá gastando tudo na minha armadura, mano. Você já era The King. Seiscentos de vida. Quinhentos. Trezentos. Olha que da hora. Duzentos. Cinquenta. E. G. G. Olha, dropou mais um The Prince ali, ó. Você não me engano. Quando o The King é derrotado, ele dropa itens aleatórios no Minecraft. Como, por exemplo, esse bloco bugado. Ou uma mochila. Hum, legal. Um capacete Royal Guardian. Pronto. Deu uma separada em tudo que a gente ganhou. Primeiro, deixa eu guardar minha armadura de Mobzilla. E a gente ganhou mais uma armadura Royal. No caso, uma novinha. Deixa eu guardar aqui a antiga nessa mochila aqui. Junto com isso, também ganhamos um spawner de porco. O portal do Andy. Não funcionou muito bem. E um item que me deixou muito curioso foi um spawner de namorado. Porque a gente só viu namorada até hoje. E aí, parça. Legal. Será que é rosa que dá pra ele também? Mas que eu sabia que na config do mod, descobri esses dias, que dá pra colocar pra nascer namorada, além de namorada no mundo. Então, eu achei legal ter. Agora... Bom, existe dois mundos. O mundo que a gente vai lá enfrentar a The Queen na árvore dela, que vai dar muito leg. Eu não vou nem conseguir atacar ela. Ou o mundo que eu spawno ela bem aqui. Porque aqui é muito bom, porque nasce mobs, vai distrair e a gente pode ter a batalha final. Então, vamos spawnar agora e vamos ter nossa batalha final de ore spawn. Só que dessa vez, eu vou fazer uma coisa mais inteligente. Dessa vez, eu vou spawnar a The Queen e vou me trancar aqui pra poder atacar ela. De início, ela vem pacífica. Ela fica azul, né? Então, alguém tem que irritar ela atacando. Meu Deus, ela tem 6 mil de vida também. Eu acho que não vai funcionar muito, não. Eu acho que eu vou ter que... Opa, acertou, acertando. Olha a vida dela. Estou acertando. O problema é que, se eu não me engano, a The Queen tem um ataque especial, que ela pode botar você em um hit. Mas, a princípio, ela é igual ao The King, né? Só que ela é mais forte. Só que dessa vez, eu estou usando estratégia. Estou usando a mente, o poder da mente. Lá já está me defesando, ó, ore spawn, mano. Que sonho. Vai correr, parça? Quer saber? Vou trocar de arco aqui. Mano, a The Queen não me intimida. Eu vou lá, voando, atacar ela. Não vou nem usar a jaula. Olha a minha jaula ali. E ela está ali. Está pacífica agora, está azul. Vou jogar perto para me atacar, será? Confesso que ela é azul, acho mais feia. Vou chegar pertinho. Toma! Que ela já é na PVP. Vem! Eu esqueci que tinha que ficar de noite para atacar outros mobs. Mas isso é só um detalhe, né? Ela está indo até 2300 de vida, 2200. Às vezes, dá para acertar um hit ou outro. Olha, atacando os mobs ali, ó. Eu me sei. Lembra que eu falei que tinha uma tática que matava do nada? Então, foi esse. Pronto, eu esperei ficar de noite. E agora, a gente vai teleportar aonde eu morri. A The King vai estar aqui. Quer dizer, a The Queen vai estar aqui, né? E ela vai começar a atacar alguns mobs, creio eu. Aí, ó, viu? Agora eu posso entrar na batalha no meio. Xambra! Que vapo! Ô, carma aí, parça. Ó, 1600 de vida. Ela focou em mim. Vamos abrir aquela laranha ali. Debrou uma hoverboard. Bom, deixa eu aproveitar que tem mais mobs para ela ficar brava. Vamos atacar. Boa, bora! 1600 de vida. Bom, aqui tá a The Queen de novo. E eu tô repensando sobre utilizar a tática lá, mano. Tô achando que vale muito a pena eu utilizar a tática da jaula. Opa, a aranha tá deixando ela brava. Será que dá pra me aproveitar nisso pra atacar? Bora, The Queen! Bora! Acertei um hit nela. O que é isso? Não! Ah, de novo não! Existem duas coisas. Quem ganha a luta e quem ganha a guerra. Às vezes, pra ganhar a guerra, você tem que não usar apenas a força, mas sim a inteligência. E é isso que eu vou utilizar agora. Contemple a minha tática suprema de guerra, The Queen. O paredão de obsidiana. Aqui você não escapa, vem! Vem! 1600 de vida. Agora eu e você. Você e eu e não tem mais ninguém pra interromper essa batalha, The Queen. Você tá com mil de vida. Eu tô com dois corações e meia tentando recuperar. Você tá com 700, eu tô com 700. Agora eu e tu, mano. Aqui é lá, JPVP. A estratégia é quase suprema. Mas agora vai dar certo e... Meu Deus do céu, ela é muito forte. A estratégia é suprema. Mas agora vai dar certo. Volta aqui, não corre não! Quem decida essa batalha aqui sou eu. E eu decido ela agora. E ooooooo! Esta é a arte da guerra. A guerra nunca se tratou de quem bate mais forte. De quem é maior. E sim, de quem é mais inteligente. De quem descobre a fraqueza do oponente. E eu descobri. E agora é com muito orgulho que eu, meu Cefadrome, todas as namoradas, o nosso The Prince, que tá nascendo ali. A The Princess agora, que tem o príncipe e a princesa. Fazemos a nossa armadura da The Queen. A armadura mais forte do jogo. E agora nós podemos dizer com propriedade. Zeramos o Orespawn. O mod mais difícil do Minecraft. E pra mais séries como essa, se inscreva no canal. E muito obrigado por tudo. E ooo! E ooo! E ooo! E ooo!